Olá, eu sou Clowbete Nóbrega, Helper e Líder na Regional Paraíba, na metodologia do PATHL. Amados, o nosso convite de reflexão para este momento é sobre a beleza. O que é a beleza para cada um de nós? Para alguns, a beleza pode ser uma plástica perfeita. Para outros, a beleza pode ser intelectual. Para outros, pode ser emocional. Para outros, pode ser espiritual. Mas o que é para você a beleza? Porque se nós pensarmos, não existe no universo nada feio. A feiura, a miséria e a dor que existe é uma criação nossa. É uma criação limitada da nossa humanidade. E ela é transitória. A dor, o sofrimento é transitória. O mal é transitório. Então, o que é a beleza para você? Como ela se manifesta na sua vida? Como ela se processa dia a dia em você? Porque tudo o que existe no universo, neste imenso universo de residências, é belo. A beleza está em cada detalhe. Cada micromovimento que existe é uma plenitude em si próprio de beleza e exuberância. Cada micromovimento que nós possamos fazer, com consciência ou não, é ilimitado em beleza e manifesta e modela cada circunstância. Reflitamos aonde em nossas vidas escolhemos enfeiurar ou enfeiar ou deixar menos belo nossa casa, nossa vida, nosso lar, nossos ensinamentos, nossos aprendizados, nossos relacionamentos, aonde nós escolhemos estarmos alimentando aspectos da nossa própria destrutividade em detrimento de toda beleza e exuberância existentes nos universos. Observe que este universo foi criado em um padrão singular de beleza e que nós estamos aqui experimentando, usufruindo de cada mágica troca, de cada milagre existente. Mas, na grande maioria das vezes, não nos apercebemos. Então, o convite é para que nós possamos olhar a leveza e a beleza da dor, do sorriso, do choro, da alegria, do sofrimento. Tudo é belo. Nós precisamos focar e olhar. Venha a senhora. A continuidade. A continuidade. Gau. E aí